Se está no contrato, tem que ser cumprido. Uma universidade em Santa Catarina cobrou de um grupo de alunos uma quantidade de aulas, mas na prática ofereceu uma carga horária menor. Os universitários entraram com uma ação na justiça e vão ser indenizados. A reportagem é de Ana Carla Mourão. Simão se lembra muito bem do time que assinou o contrato. Nas cláusulas, a certeza de que teria direito a todo o conteúdo exigido. Em um concurso da Polícia Federal. Mas na hora de abrir a pochila, uma surpresa. Algumas disciplinas faltavam nesse material. Direito administrativo e a lei 8666, que é de licitações e contratos. O fotógrafo diz que apesar da instituição ter assumido que o material estava desatualizado, não fez nada para resolver o problema. Ele terminou o curso e foi direto ao PROCON denunciar o caso. Eu me senti lesado, prejudicado e enganado até pela escola. E o que mais me deixou chateado foi o fato de eles não quererem resolver o meu problema. Eles fizeram pouco caso. Aluno e escola. A relação é entre consumidor e fornecedor. Por isso, a quarta turma decidiu que os estudantes de uma universidade em Santa Catarina deveriam ser indenizados pela carga horária que não foi dada. Eles teriam pago por 20 créditos. E tiveram apenas 16. No STJ, os ministros entenderam que a instituição se comprometeu a emprestar um serviço, recebeu e não cumpriu. O Código de Defesa do Consumidor é uma segurança, certo. Mas ele não era específico. Por exemplo, quanto à falta de pagamento da mensalidade. Com a criação do artigo 6º da Lei nº 9.870, há 13 anos ficou proibida a suspensão de provas, retenção de documentos ou qualquer penalidade pedagógica por causa da inadimplência. Como não constava no Código que fazer esse tipo de cobrança ao aluno, de retaliação ao aluno, não estava específico no Código, por isso a lei foi aditada. O estudante é considerado inadimplente depois de 90 dias em atraso. Já o desligamento só pode ser realizado no final do ano letivo, ou no caso do ensino superior, quando é encerrado o semestre. Isso não quer dizer que a dívida é ignorada. A escola pode buscar outros meios para conseguir que o pagamento seja efetuado. Se o aluno não está pagando, que ela vá na justiça e busque. Lógico que a solução administrativa é a melhor, você tentar sem essa intervenção do judiciário. Não resultou em nada, então você vai para o judiciário. E se o estudante comprovar que foi constrangido, ele pode ganhar o direito de ser indenizado por danos morais. O Centro Universitário do Espírito Santo se recusou a entregar o certificado de conclusão de curso ao aluno. A alegação foi de que a colação de grau não está incluída na lei. Para o relator do caso, na segunda turma, ministro Mauro Campbel, a proibição de reter os documentos inclui o certificado e o ato de colação. Seja um certificado de conclusão, seja um histórico escolar, ela, de jeito ou maneira, pode reter qualquer tipo de documento. Na verdade, ela não poderia ter nenhuma medida administrativa que fosse punitiva do aluno sem ser a renovação da matrícula. Por que chegar a esse ponto? Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, a média nacional de inadimplência é de aproximadamente 8%. Para as empresas de ensino, o índice está diretamente ligado à má fé de algumas pessoas. Existe uma parcela da população que não só deixa de pagar os serviços educacionais que contratam de nós, como também são inadimplentes no cartão de crédito, na companhia telefônica e assim por diante. Essa parcela se vale de uma lei de que nós não podemos cessar a nossa prestação de serviço mediante a ausência de pagamento, então eles nos contratam e não nos pagam. A Mable, que também é empresária do ramo, vai além. Ela acredita que a lei só deveria valer para os menores de 18 anos. A criança não pode ser e não pode receber nenhum tipo de constrangimento e nem penalidade. Agora, os adultos sim, aqueles que estão fazendo curso superior, eles sim, eles são passíveis porque eles sabem que do mesmo modo que eles têm que chegar na escola, é um direito deles ter o professor na sala, o banheiro limpo, o laboratório funcionando, é também direito da faculdade em receber a contrapartida. Agora uma pergunta. Por que as mensalidades sobem tanto? Os administradores de escolas e universidades dizem que melhorias na educação exigem investimentos altos. A planilha de custo é a base para este aumento, o que engloba a proposta pedagógica se a instituição tem língua estrangeira, período integral e até a localização é levada em conta por causa do valor do IPTU. Para muitos pais, nem essa lista de justificativas é suficiente para entender o porquê de receberem um boleto cada vez mais caro. Sempre há uma justificativa das escolas, dos custos com energia, com água, com professor, com coisas que a planilha da escola não apresenta de forma que justifique esses aumentos que muitas vezes são abusivos. Claro que quem trabalha quer lucro, mas é preciso deixar claro, a prioridade deve ser a educação. O serviço não é totalmente privado, é um serviço público prestado na modalidade de autorização estatal. Então a educação é uma prioridade constitucional. E as escolas e o empresário da escola também tem que ter a consciência que ele não pode aumentar ao seu bel prazer, sem dar satisfação aos pais.